Olá pessoal, tudo bem? Vocês lembram do vídeo que eu fiz da esquecida e diminuída Rápido Ribeirão Preto pela JCA? Mostrei no site os horários de vários dias e é nítido que a Cometa sempre tem mais que o dobro de horários que a Rápido Ribeirão. Tem dia que ela tem 20 e a Rápido apenas dois horários. Questionei a assessoria da Cometa e a resposta foi nada com nada. Também fiz alguns questionamentos à Artesp sobre eles manterem apenas a Rápido Ribeirão com dois a quatro horários para manter a concessão da linha e se a Artesp determina um mínimo de horários. Demoraram praticamente quatro dias para dar uma resposta padrão. A Artesp informa que as linhas de ônibus intermunicipais são operadas por delegação à iniciativa privada, por meio de permissão e autorização conforme previsto na legislação. O esquema operacional, como quantidade de horários, localidades atendidas, frequências de partidas, entre outros itens, é definido pela demanda de passageiros e passa por aprovação da agência reguladora. Espera aí, quer dizer então que a Rápido Ribeirão não tem demanda de passageiros? Porque num determinado dia a Cometa tem 20 horários e a Rápido 2 só a Cometa tem demanda de passageiros? Também é estranho. Por que então que a Buser e a Levare, nesse mesmo dia que a Cometa e Rápido tem 22 horários, elas colocaram 29 horários. Bom, por fim, ela finaliza. O cumprimento da tabela de horários. As condições dos veículos são fiscalizados pela Artesp. Ok. Mas insatisfeito com esta resposta, encaminhei um novo e-mail e concópio à ouvidoria da Artesp, solicitando o quadro de horários da Cometa e da Rápido Ribeirão Preto, aprovado pela Artesp antes da pandemia e pós-pandemia. E reforcei a pergunta novamente. Existe um mínimo de horários que a empresa precisa ter na tabela e cumprir? Bom, vamos aguardar. Vocês lembram também dessa situação absurda que o marketing fez naquele videozinho de 35 segundos dos 55 anos da Rápido Ribeirão Preto? Eles erraram nas informações. A Rápido Ribeirão não surgiu de uma linha urbana e na foto o letreiro do carro está a Rio de Janeiro. Melhor do que eu contar, vamos ler o comentário do C. Borges, que está no vídeo. A foto de comemoração que você fala no vídeo é de minha autoria. Eles pegaram na internet, recortaram toda ela, incluindo os créditos, sem se atentarem aos detalhes, mostrando que eles não têm compromisso com nada mesmo. Eu perguntei aonde ele tirou esta foto e me respondeu. Essa foto foi tirada na Via Dutra, próximo à cidade de Caixoeira Paulista, numa tarde de domingo. Jamais esperava fotografar um ônibus da Rápido Ribeirão neste trecho. Mas surpreso eu fiquei quando vi essa foto publicada por eles. Recortaram de forma grosseira, já que o veículo na foto original está inteiro e com os devidos créditos. Sobre a empresa, você já resumiu bem. O departamento de marketing não faria diferente tratar com respeito ou fazer alguma correção aos clientes. Não é muito a cara deles. Eu entrei em contato com o Shylander, que é o nome dele. Me passou o link do site onde ele publicou a foto, que é esta aí. Repare na parte esquerda inferior, o nome dele na foto. É, realmente não atentar aos detalhes. Esse pessoal do marketing, além de cometer o erro grotesco de não conhecer a história da Rápido, não verificaram a foto direito, que tem uma marca d'água com o nome do autor. É só a gente ampliar um pouco a foto, que vocês vão ver bem na parte superior do vidro. O nome dele, Shylander Borges. Desfigura um pouco quando a gente amplia mais a foto, mas dá para ver. E a mesma foto eles usaram numa outra postagem do Maio Amarelo. E olha lá, grosseiramente tiraram o nome do Shylander e colocaram a logo da Rápido Ribeirão Preto. Que vergonha, hein, departamento de marketing? Eu acho que a empresa deve estar rasgando dinheiro, porque contratam um departamento de marketing que não deve ser barato. E para fazer esse serviço, eu sei que a Rápido tem fotos muito bonitas tiradas por um fotógrafo profissional e pagaram pelo trabalho dele. Mas é isso pessoal, muito obrigado por acompanhar e assim que a Artesk responder, eu vou mostrar aqui no canal para vocês. Um grande abraço!